Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, hoje dia 26 de fevereiro, segunda-feira e a semana começa com muita chuva e com ótima recarga nas últimas 24 horas no açude Castanhão, aumentou 6 centímetros nas últimas 24 horas a chuva pessoal foi de 67 milímetros, a maior chuva do ano em Jaguaribara no açude Castanhão hoje ele se encontra na cota 87 no centímetro 95, o acúmulo total em 2024 é de 50 centímetros pessoal ou seja, meio metro de água foi o que subiu no ano de 2024 e que é uma recarga realmente impressionante para o mês de fevereiro hoje o açude está com um percentual de 23,82% isso corresponde em metros cúbicos, um volume de 1 bilhão 596 milhões de metros cúbicos a vazão continua a mesma, tanto para o rio Jaguaribara e para o lixão das águas e em comparação com o ano passado, o açude Castanhão está com 4,25 pontos percentuais a mais graças a Deus, só gratidão a Deus, para alcançar a cota 94 no centímetro 50 que fica no peso da comporta precisa subir 6 metros e 55 centímetros, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário pessoal, ontem no culto de adoração na igreja Canaã em Fortaleza o pastor Jessé Góes indicou o nosso trabalho e agradeço demais por esse reconhecimento fico feliz demais que os nossos vídeos estão chegando tão longe que bom que o senhor gosta desse assunto, das águas, a gente fica muito feliz concordo plenamente com todas as palavras que o senhor falou vou colocar aqui um pedacinho do áudio, ele indicando o nosso canal todo dia 7 horas da manhã nesse período eu acesso um youtube de um rapaz aqui do sertão central chamado David Viana, eu apanho ele desde o ano passado, eu me emociono, aí ele calcula as águas do castanhão todo dia 7 horas da manhã eu estou olhando para saber como é que foi aí eu acho bonito, fico olhando ali, passo o tempo olhando, ele dizendo olha como é que está o rio Salgado olha como é que está o rio Jaguaribe, os rios ficam secos o ano todo eles foram riscados com o dedo de Deus de forma bem projetada eles nasceram com Deus pontando o dedo e rastando assim ó você vai ser um rio que vai encher os reservatórios primeiro você vai correr para o mar, que é para ter onde as águas do planeta se esconderem mas vou dar inteligência aos homens para no meio do caminho eles fazerem suas represas aí a coisa mais linda do mundo, eu fico olhando aquelas águas descendo e eu fico olhando, como é que ele faz essa água? que líquido extraordinário é esse, eu admiro até a forma da água que ele faz